Boa noite. Um crime de violência contra a vida abalou grande parte da população na região de Inhapim. A morte de um médico oftalmologista em uma região de sítios ganhou repercussão nas redes sociais na manhã de hoje. Um caso ainda cercado de mistérios. O Sávio Scarabelli ao vivo tem outras informações. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste aqui no MG Record. Esse caso foi registrado na manhã desta segunda-feira em um sítio que fica próximo à cidade de Inhapim. Segundo a Polícia Militar, a vítima é o médico oftalmologista Paulo Francisco Correia de Barros, de 71 anos. Ele foi encontrado caído sem vida dentro da propriedade. A polícia disse que foi acionada pelos familiares da vítima que não estavam conseguindo fazer contato com o médico e que decidiram entrar na propriedade acompanhados dos policiais militares. Ao entrarem no local, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo da vítima ao IML de Caratinga. A motivação e a autoria desse crime estão sendo investigadas. E a polícia pede que quem tiver alguma informação que possa auxiliar nas investigações entre em contato através do telefone 190 ou ainda pelo disco e denúncia de forma anônima 181. Eu volto com você, Saulo.